enxergando dessa movimentação, que tipo de ameaça concreta isso representa a uma eventual candidatura do Bolsonaro pelo Partido Liberal? Como é que você está enxergando isso? Vou começar com a última pergunta aí. Não representa ameaça nenhuma, porque não há espaço para uma terceira via nas eleições do ano que vem, que estão muito próximas. Então, vai dar sim o Lula com o presidente Bolsonaro no segundo turno. Mas, o que eu vejo dos demais candidatos? A questão da disputa presencial é uma disputa realmente de personalidades nacionais. Digamos que quem está na prateleira ali de cima só é o Bolsonaro, o Lula e o Moro, que são considerados personalidades nacionais. Os demais estão todos na prateleira aqui de baixo. Dória, Mandetta, Ciro, o próprio Eduardo Leite, qualquer outro candidato estão na prateleira de baixo. Nenhum caracteriza essa personalidade nacional que se exige uma candidatura a presidente da República. Então, ao meu ver, nessas eleições, o Moro deve ficar em terceiro lugar na corrida presidencial, mas não tem espaço para um segundo turno. Porque ambos, tanto a esquerda, na figura, infelizmente, do Lula aí, deve ter de 20% a 25% das intenções de votos e o presidente Bolsonaro já tem consolidado seus 25% de votos. Nenhum outro candidato vai conseguir ter mais de 25% de votos para tomar espaço de algum deles no segundo turno. Então, não oferece risco nenhum, mas deve ficar em terceiro lugar na corrida presidencial. Ainda sobre o Moro, deputado, o Rodrigo sempre diz que eu roubo as perguntas dele, porque faço antes, hoje ele roubou a minha. Mas a questão é a seguinte, o senhor acha que essa candidatura presidencial dele é para valer mesmo? Porque, para muitos, ele poderia se enxergar que não tem condições de alcançar um segundo turno, abrir mão dessa candidatura, disputar o Senado, por exemplo, pelo Paraná. O próprio senador Álvaro Dias, que tem que renovar o mandato na eleição do ano que vem, já afirmou em entrevistas que abriria mão pelo Sérgio Moro e tentaria um outro caminho na política, ele que já tem vários mandatos. Então, primeiro ponto, é para valer mesmo até o final? E segundo, diante dessa análise da inexistência da terceira via na sua avaliação, o candidato a ser batido é o Lula e ponto. Então, eu tive muito contato com o ex-ministro Sérgio Moro porque eu fui relator do pacote de combate à criminalidade e corrupção no primeiro ano do mandato. Então, o nosso contato era diário discutir naquela pauta extensa que foi votada lá na Câmara. Digamos que, pelo que eu conheço, e a política a gente aprende a fazer a leitura das pessoas, o que eu vejo? O Moro vem sim para disputar essas eleições. Até porque, para todo projeto político, você tem o plano A e o plano B. Então, o presidente Bolsonaro sendo reeleito, na próxima eleição ele não poderá sair candidato. Então, o principal adversário da esquerda será o, então, Sérgio Moro, que deve ficar em terceiro lugar na corrida presidencial. Então, por isso que eu acho que ele mantém a candidatura, não pensando só nessas eleições, que deve ter a noção da dificuldade que é de conseguir tirar um dos dois no segundo turno. Mas já pensando numa eleição futura, que ele passa a ser o principal adversário, já que nós não temos um outro nome para suceder, digamos, a direita do presidente Bolsonaro. Então, por isso que eu acho que ele mantém, sim, essa candidatura. Só um ponto antes de passar para você, Amanda. Agora, como é que o Sérgio Moro, por exemplo, uma futurologia eleito presidente, como é que ele conseguiria uma base parlamentar, governar com partidos e com tantas figuras que ele mandou prender? Eu acho uma dificuldade imensa na questão da gestão, porque, infelizmente, ainda o brasileiro ele foca nas eleições majoritárias e não nas eleições para o Congresso. E a nossa Constituição, ela é eminentemente parlamentarista. Eu reputo, realmente, que o presidente da Câmara tem até mais força do que o próprio presidente da República, porque a Constituição ingesta demais o Executivo e empodera demais o Congresso Nacional. E é justamente ali que a população em si acaba votando por votar numa pessoa midiática, numa artista, numa pessoa famosa e acaba não levando em consideração que o presidente eleito vai precisar daquele Congresso para governar. Então, eu vejo uma dificuldade gigantesca, quase que insuperável, se o ministro Sérgio Moro ganhar as eleições presidenciais, para governar com o Congresso daqui e lá. É impossível governar sem você ter essa composição e essa maioria no Congresso Nacional. Legenda por Sérgio Moro